Fala galera, aqui é o Mark do canal Marklandia, mais uma vez com vocês. Sejam bem-vindos às pré-notas de atualização do patch 10.8 que tá chegando aí na semana que vem. Esse vídeo demora um pouquinho mais porque não tinha entrado nada tão relevante em questão de balanceamento. Por isso que tá saindo hoje, tá? Vem vir um monte de skins, skins legais aí da congregação das bruxas, a Zayla vai ganhar uma skin prestígio. A gente já vai passar por tudo isso, mas vamos começar aqui pelo que realmente interessa, que é o balanceamento de campeões. E as mudanças que vêm pra selva, né? Selva do League of Legends não tem jeito, né galera? Sempre mudando. Então, vamos lá. Para tudo que você tá fazendo, deixe um like nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. Também convido você a ser um dos membros aqui do canal da Marklandia, beleza? Seguinte galera, o Aphelios ou Aphelios, como vocês preferirem, ó. O nível de atributo foi alterado dele de penetração de armadura bônus de 3% a 18% para 2% a 12% de letalidade. Sabe quando você vai passando de nível, aquelas bolinhas que você vai colocando ali nele? Então, agora mudou. Era de 3% a 8%, agora é de 2% a 12%. Vamos ver, né? Qual que é o impacto disso? Não fiz a conta. Se alguém quiser fazer a conta, vê o tamanho dessa mudança aí. Mas eu acho que isso aqui é um nerf pesado. O aumento do nível de campeão das habilidades do Q foi alterado de 1 a 9 para 1 a 13. O nível 13 é o mesmo que o poder antigo do nível 9. Isso é pesado. Bom, vamos lá. Ash, a velocidade de ataque bônus ali do Q dela aumentou, que era de 20% a 40%, agora é de 20% a 60%. A gente tem visto muita Ash aí, especialmente focada no W, agora fica interessante a possibilidade de utilizar aquela Ash metralhadora de novo. Olha que interessante. Evelyn, galera, um abraço aí para o nosso amigo Haradim. O dano do laser, né? O dano do Q dele aumentou dela de 25% a 45% para 30% a 50%. Inclusive o Haradim, que é mono Evelyn aqui do canal, eu estava falando que ele precisava de um pouquinho de dano mesmo para dar uma limpada na selva aí, que seria interessante. Então, está vindo aí, olha só que legal, né? Kalista, galera, vai perder a armadura. A armadura dela cai de 23 para 21. Quase ninguém joga de Kalista e quem joga de Kalista faz estrago absurdo. Então, assim, eu sei que muita gente não vai concordar, mas eu acho que é justo esse buff, desculpa, esse nerf para ela. Afinal de contas, na mão do especialista ela está um absurdo. E o E dela, que diminuiu a lentidão de 25% a 45% para 10% a 42%. Nossa, de 25% para 10% faz realmente um impacto muito forte. E a Kalista vai sair do meta de novo. Isso aqui é até que interessante, mas isso aqui é muito forte. Aqui poderia ter ido de 25% para 20% talvez. Bom, é o Master, galera, né? Um abraço aí para o Duke. A velocidade da Ultimate dele, que era de 30% a 80%, agora é de 25% a 65%. Masteric é uma bomba relógio, né? Chega num certo nível ali que ele explode e ninguém mais segura esse campeão. E aí ele finaliza o jogo praticamente solo. Necessário, necessário. E aí não deixa de ser um banimento necessário em todos os jogos. Oriana, galera. O comando Dissonância. A velocidade de movimento e lentidão aumentada de 20% a 40% para 30% a 50%. Oriana é uma ótima personagem. Se encaixa em praticamente todas as composições. Causa toneladas de dano. Então ela precisa de uma forcinha mesmo. Ela deve voltar para o mid aí. O comando, né? Acho que do A aqui. Ó. Ah, que é quando ela conecta, né? O passivo. É... A taxa de poder de habilidade do escudo E, desculpa, tá? Aumentou de 40% para 50%. Então ele coloca mais escudo na gente. O W dá mais velocidade de movimento. Isso acelera bastante o jogo da Oriana. Ryzen mexido de novo. Praticamente não existe patch notes e não mexe no Ryzen, né, gente? O HP dele sobe de 571 para 575. Buff muito pequeno. O dano base aumentado de 55% para 56%. Arredondamento ou buff, como vocês quiserem encarar. Armadura de 21,5% para 22%. Só ajustes finos no personagem. Agora sim, ó. Velocidade de movimento de sobrecarga Q. Ao consumir duas runas aumentou de 20% a 40% para 28% a 44%. Isso aqui favorece muito as trocas de dano de nível baixo. E lá na frente ele fica ainda mais imparável. Ainda mais com ímpeto gradual. É um buff muito forte. Cena, galera! A taxa de desova ali da névoa, né, de lacaios, que ela não abate, cai de 25% para 22%. Cena nerfada de novo. Se mostrando um problema aí no League of Legends, né? Vamos lá, galera, aqui, ó. Seguindo. Seth. O dano do W dele reduzido de 90% a 210% para 80% a 180%. É um nerf forte, né? Já mexeram bastante nesse personagem. Eu acho que ele ainda continua usável. Soraka. A mana dela sobe de 375% para 425%, né? Saudades da Soraka top. E o custo de mana do Q dela reduzindo de 60% a 80% para 45% a 65%. Talvez o pessoal tenha esquecido da Soraka top e com esse buff dá pra lembrar, né? Será que dá pra trazer ela? O que vocês acham? Tristana, gente. O multiplicador do AD da carga explosiva dela aumentou de 50% a 130% para 50% a 150%. Skin. Saúde, Mac. É, a 150%. Caraca, gente. Um ótimo bônus. Eu gosto da Tristana. Ó, o Egote, o Desdém. A duração do atornamento dele de 1 para 1,5 e agora corrigido. Agora obtém corretamente a velocidade de movimento do painel. O tempo de recarga da Ultimate, além da morte, reduzido de 120% a 70% para 100% a 70%. Skin, o Egote também vai ficar muito forte, galera. Muito forte mesmo. Talvez eles já tinham isso aqui em mente e aí esperaram entrar o evento, né? Pra depois trazer esse buff tanto na Tristana como no Egote. Ô, bom. Fica aí a gente pensar o que pode estar acontecendo. Varus tá muito forte, muito forte mesmo. E olha só, a recarga da Ultimate dele aumentou de 110% a 70% a 130% a 70%. Ah, obrigado. Tá osso enfrentar Varus. Tá osso, tá osso. Varus com Lulu, então, tá imoral. Zaya, ó, um abraço pro Dan aí, ó. É, aqui, ó. O golpe por pena reduzido... O dano do E, né? Por golpe de pena reduzido de 10% para 5%. Quanto mais penas, o dano era reduzido. Agora é menos reduzido. Certo? É isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no inglês, galera. Vamos tentar interpretar junto aqui. Essa ficou confuso. É. Cada pena que pegava quando você puxava, baixava em 10% o dano. Agora baixa em 5%. Ou seja, metade, 50% de buff nesse debuff, né? Então, nossa, que estranho isso. Bom, enfim. O E dela vai causar mais dano. E agora, a parte mais interessante. Olha, vamos ver isso com muito carinho aqui. Inclusive, vou até olhar em inglês aqui pra gente tentar interpretar de modo melhor. Ó. A experiência por campo na selva aumentou em 10% no nível 9 ou mais. O que não é claro é se é nível do seu campeão ou do campo. Mas, geralmente, anda próximo. Mais caçadores mais poderosos no jogo. E caçadores que estavam fazendo muito gank. Geralmente eram os que mais escalavam. Então, isso aqui vem meio que pra corrigir. Se você falecer no começo do jogo, você vai ganhar o home guard, né? Que é a guarda territorial. Aquela botinha que você sai rasgando. 50% de move speed e decaindo ao longo de 5 segundos. Se você for abatido, não no recal. Isso aqui ajuda caçadores a tentar voltar pro jogo. Hum. Ó, a experiência compartilhada por abate reduzida de 20% dos níveis 1 a 6. E agora será reduzida em 10% dos níveis 7 a 8. E a experiência de abate solo será aumentada por 20% e será aumentada dos níveis 1 a 6 e aumentada em 10% dos níveis 7 a 8. Então, o caçador que conseguir um abate individual vai ganhar muita experiência. E nem em ganks vai diminuir. Por quê? Isso aqui é impacto dos gankers. Então, isso influencia, motiva o pessoal a fazer mais invasões. E aqueles que gankam, né? Conseguem os abates. Eles vão ganhar um pouquinho menos de experiência pra ter um pouco mais de jogo dentro da selva. Pelo menos essas mudanças, eu acredito que puxam o jogo pra esse caminho. E olha só, os itens dos caçadores, eles têm um efeito agora, ó. A cura desse item será ampliada em 50% quando você estiver abaixo de 30% da vida. Então, os itens de caçadores, eles vão curar um pouco mais quando você estiver com pouca vida. Ajudando você a se manter na selva, fazer o jogo da selva e voltar um pouco menos para a base, ok? E aqui, rapidamente, galera, vamos falar sobre o TFT aí. Então, vamos deixar o TFT pro final. Vamos dar uma olhada aqui. A gente já falou sobre balanceamento. Essas mudanças da selvação são extremamente interessantes, tá? Ainda mais, especialmente essa aqui que aumenta a experiência do caçador e a cura. Vamos dar uma olhada nas skins. Depois a gente fala aí sobre TFT, as skins que estão chegando. Vai chegar aqui a Leblan da Convenção das Bruxas, né? Nossa, super da hora essa splash art aqui. Tem uma Leblan aqui no fundo, ó. Eu não tinha reparado ainda. Leblan, novamente, recebendo skins. Eu acho que ela tem tudo a ver com a temática aí. Inclusive, o recado dela tá muito bonito, né? O auto-ataque, enfim. A Leblan... Agora sim. Quem vai brilhar é a Morgana com uma skin novíssima em folha. Essa arte me lembra algum outro jogo, gente. Mas capricharam bastante. A Morgana tá muito bonita. Essa Morgana aqui, eu acho que ela vem com dublagem, inclusive. Exatamente, ó. Legendária. 1820. Vem com dublagem. Então, o pessoal vai curtir bastante. Eu gostei muito do escudo dela. Quando você invoca o escudo, ele é um pouco maior. Depois ele se comprime ao seu redor. Achei a animação sensacional. E teremos também a Zyra. Vai vir uma Zyra Prestígio pra gente comprar com os nossos pontos lá de Prestígio, né? Pra quem gosta de acumular ou consegue acumular os pontos. E ela vem, né? A das Bruxas. E também vem a edição Prestígio, né? Será que alguém consegue colecionar todas as skins Prestígio? É difícil, hein? É difícil. Haja, haja tempo, haja grana. E aí, tem uma porrada de cromas. A Morgana vem com croma. Exatamente. Skin Nendária vindo com croma, gente. Então, isso aqui deve sair super barato. Só que não. Mentira, tá? Bom, e temos aí ícones chegando, né? Achei essa Leblanc aqui meio triste. Vem algumas mudanças no TFT. A mais importante aqui que eu vi da mecânica geral do jogo é a sequência de vitórias. Dois vitórias te dava 1 de ouro, 3 vitórias 2 e 4 a mais 3 de ouro. Agora é de 2 a 3. 1 de ouro, 4, 2 de ouro e 5 a mais 3 de ouro, tá? E aí, a gente passou por toda essa parte de balanceamento. Novamente, peço pra que você deixe um like, compartilhe esse vídeo e vamos dar uma olhada aqui nas mudanças do TFT. Celestial, galera, 4 campeões, a cura sobe de 30% para 40% e 6, a cura cobre sobe de 60% para 75%. Infiltrados, 6 campeões, eles vão ganhar 125% de bônus de ataque quando será atualizado nos abates. Protetores, 6 campeões, 45% da vida máxima em escudo. Gostei. Rebeldeus, 9 campeões, bônus, 350 shield e 15% de dano. 9? 9 rebeldeus, tá certo isso, Riot? Blademaster, 9 campeões, 100% de chance de disparar a habilidade, né? Eles dão ataques adicionais, efeitos adicionais. Darkstars, 9 campeões, 4 mais 45 de dano e de poder de habilidade. Feiticeiros, 4 campeões que aumentam o poder de 40% para 45%. E novo, 8 campeões, 125% do poder e habilidade, né? AP Power. Piratas, 4 campeões tem a chance de... De deixar um componente de item de 15% para 20%. Isso é interessante, eles itemizam o melhor. Cibernéticos, a cura desceu de 800% para 750% e o dano de 80% para 75%. Nova unidade, Xeraph, será um Darkstar, né? Xeraph se transforma em meteoros e vai causando ali dano por 6, 8 ou 45 segundos. Os meteoros dão 350 a 2.500 de dano mais... Nossa, gente, isso aqui... Isso aqui vai ser muito forte, caras. Nossa! Ah, ele se transforma, né? Em meteoros e começa a cair pelo campo ali. O Kong, o dano dele sobe de 250 a 2.000 para 300 a 4.000. E o Shen, a habilidade de duração dele de 2,5 a 4 para 2,5 a 5. Soraka, a cura sobe de 350 para 2.000, de 375 a 20.000. Nossa! A Zoe, o dano da habilidade dela de 150 a 400 para 200 a 400. E a duração de 2 a 3 para 2 a 4 segundos. Mastery, a cura por segundo sobe de 8 a 15% para 10 a 15% e o dano real de 75 a 200 para 100 a 250. Eu tô gostando de jogar TFT, então eu tô muito mais interessado. Eu tô acompanhando bastante. Deixa pra mim uma composição de TFT pra mim conseguir ganhar mais jogos aqui no comentário. Nos comentários. A duração do stun da Luxe sobe de 1,5 a 2,5 para 1 a 2. O Shaco, o dano dele da habilidade de 250 a 400% para 300 a 350%. A Caitlyn, o dano da Ultimate dela, né, que é muito legal, de 700 a 1.800 para 700 a 3.000. Nossa! A Saindra, a habilidade dela sobe de 80 a 200 para 80 a 250. Eu já acho que causa muito dano à Saindra, isso vai ser meio roubado. E a Zaya, a velocidade de ataque dela de 75 a 150, vai para 100 a 150. Então, essa aqui é as previas mudanças, não só do patch notes do 10.8, como as mudanças do TFT que estão chegando aí. O que vocês acharam dessas mudanças necessárias? Essa da Kalista aí é muito exagerada? Deixa um comentário aqui e eu realmente acho que essas coisas que vão entrar aí vão ser bem importantes. Vai ajudar bastante o metagame, especialmente a parte dos caçadores, né. Eu tinha preparado uma foto aqui que eu tinha visto no site, né, do site do Surrender aí. E eu ia falar em cima dela, mas aí o cara já atualizou o texto direitinho, então já conseguimos falar sobre tudo aí. Uma coisa que eu realmente não gostei é o nerf na cena de novo. Novamente a cena tendo dificuldade de coletar a névoa, não é verdade? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Um grande abraço. Lembre-se, vocês são OP. Valeu, galera. Tudo de bom. Sejam os membros da Maquinândia. E tem um vídeo na tela aí pra você, então clica e continua no canal. Assistindo a gente. Até mais.